O Motorola Edge 30 Ultra é simplesmente o smartphone mais monstruoso, mais top que a marca já trouxe pro Brasil até então. No vídeo de hoje eu vou dar pra vocês as minhas primeiras impressões sobre esse monstrão da Motorola. Quer conhecer o Motorola Edge 30 Ultra mais de pertinho? Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje temos aqui uma joia da coroa da tecnologia. Meus irmãos, Motorola Edge 30 Ultra, que é ultra em alguns pontos bem interessantes. É ultra na câmera, traz uma câmera de 200 megapixels e é ultra no seu carregamento ou carregador. Trazendo um carregador de 125 watts direto na caixa. É brincadeira? Não é não? Então, ó, já aproveita, desce aqui embaixo, dá uma pancada no like, porque eu tenho certeza que você vai gostar demais desse vídeo aqui. E vamos começar pelo que interessa primeiramente aqui, que é a caixa do bichão. Ele já tá aqui fora, né? Já fiz os meus testes iniciais aqui com o Motorola Edge 30 Ultra. E nós temos aqui uma caixa, que é aquela caixa que a Motorola tá chamando de Eco Moto. É uma caixa de material reciclado. Muito melhor a marca trazer uma caixa de material reciclado do que tirar coisa da caixa. Não é, meu povo? Muito melhor, né? Muito mais, digamos assim, honesto, eu diria. E dentro da caixa nós temos uma caixa bem recheada, aqui nós temos pouquíssimas informações. Temos uma caixa bem recheada, meu irmão. E cheirosa, hein? Bem cheirosa. Tem o cheirinho da Motorola. Aqui dentro da caixa, pessoal, nós temos tudo que um aparelho de, vai lá, 10 anos atrás trazia na caixa. Tudo! Nós temos aqui o cabo, obviamente, né? Que é o que algumas marcas estão mandando, né? Apenas cabo. Temos aqui o seu cabo. Temos aqui, incrivelmente e absurdamente, fones de ouvido, inclusive com borrachinhas, certo? Então nós temos fones de ouvido com fio, que é o fone padrão da Motorola. Olha aquele fone topzinho da Motorola, já com entrada USB do tipo C, ponto extremamente positivo. Cara, quando eu vejo a marca fazer isso aqui, eu fico feliz de verdade, meu. A marca que realmente respeita o consumidor. E temos dentro da caixa, galerinha, uma lapa de carregador, meu irmão. Olha o tamanho desse monstro de carregador. Se eu pegar esse carregador aqui e rumar na cabeça de uma pessoa, mano, a pessoa vai para o hospital com certeza. Olha o tamanho disso aqui, são 125 watts. Qual é a outra marca que manda para você dentro da caixa, fone de ouvido e carregador, inclusive um carregador de 125 watts? Eu particularmente não conheço, mas se vocês conhecem, deixa aqui no campo dos comentários e aí a gente vai para o que realmente importa. Ah não, tem mais coisa aqui dentro da caixa. Ô meu irmão, tem mais coisa aqui dentro da caixa, galera. Parece que é besta. É verdade. Eu acho que tem capinha aqui, viu? Eu acho... Ah, galera, aqui ó. Temos uma capinha, meu irmão. Então além de mandar tudo isso, a Motorola ainda manda uma capinha dentro da caixa, meu irmão. Tá pensando o quê? Tá pensando que é brincadeira? Tá pensando que é brincadeira? Você tá pensando que é brincadeira? Não! Não é brincadeira não, meu irmão. A Motorola manda tudo dentro da caixa. Vamos aqui agora para o aparelho que eu acho que é o que vocês realmente estão esperando. Nós temos aqui um aparelho que é muito bonito. Cara, vou falar bem a real para vocês. A Motorola trouxe um design um pouco mais sofisticado, principalmente com bump de câmeras aqui na parte traseira. Se eu não me engano, isso aqui é metal. Os Edge 30 anteriores, o Dudu vai botar uma imagem aqui para vocês verem, pareciam que era feito de plástico. Quando você pegava o aparelho, parecia que era feito de plástico. Aqui não. Aqui você tem um acabamento muito bom. Dá a impressão realmente de ser um acabamento top de linha. Temos um vidro que é um vidro meio frost, como se fosse um vidro jateado, que ele não tem brilho, não pega marcas de dedo. Temos aqui o brilho do logo da Motorola e o brilho escrito Motorola aqui embaixo também. Sinceramente, é um aparelho que é lindo de doer. Inclusive, ele tem essa curvatura na parte de trás, que facilita bastante a pegada dele aqui na mão, na minha opinião. Na parte de cima, nós não temos muita coisa, apenas as ranhuras para a antena, certo? Certo? Alumínio anodizado. Temos aqui informando que ele tem um som Dolby Atmos. Quando a gente vai para a lateral, aqui ó, nós temos apenas o botão mais e menos aqui em cima, que é até difícil de ver aqui na câmera, mas nós temos, tá? Mais e menos, e o botão Power On Off. Não temos leitor de impressão digitais aqui, porque o leitor fica diretamente no display. Me aparenta ser um leitor óptico, tá? Não me parece ser um leitor de ultrassom, porque ele liga uma luz bem forte na hora que você vai desbloquear. Quando a gente vai aqui para a parte de baixo do aparelho, ali ó, tá vendo? Temos ali o alto-falante, um dos seus alto-falantes, porque o outro fica em cima, já que ele tem um som estéreo. Temos aqui USB do tipo C e entrada para chip. No caso, nós podemos utilizar dois chips de operadora apenas. Não dá para você utilizar cartão de memória, caso você queira. Na outra lateral, nós não temos absolutamente nada. Então, é um aparelho realmente que tem um acabamento bem bacana, tem um acabamento top de linha, né? Não dá para dizer o contrário disso. E eu vou pegar aqui na minha colinha para eu ver o peso dele, cara. Ele tem nada mais, nada menos que 198 gramas. Se 98.5 para ser mais exato, então é um aparelho bem pesado, tá? Não é levezinho, não. Um ponto que faltou, na minha opinião, e aí vocês podem discordar de mim, inclusive deixa aqui no campo dos comentários. A gente está pegando os melhores comentários e colocando aqui igual esse. Se você quer aparecer no canal, deixa um comentário bacana. Faltou a certificação IP68, pelo menos, tá? Pelo menos a certificação IP68, porque é um aparelho ultra, galera. É um aparelho ultra top de linha. É um aparelho que deveria, teoricamente, trazer as melhores configurações. Trem sim as melhores configurações de hardware, mas acaba faltando aqui uma certificação contra água e poeira. Então, se você deixar cair na piscina, ninguém garante que ele vai se salvar, entendeu? Ele tem contra respingos de água, mas é aquelas, né? Não dá para ficar arriscando, não. Enquanto nós vamos aqui para o display desse monstro, cara. Nós temos aqui para ele um display que, digamos assim, né? É digno de um aparelho ultra. Temos um display que tem nada mais, nada menos que 6.7 polegadas, o que é um tamanho muito bom para mim. Eu acho que não é um tamanho nem grande demais, nem pequeno demais. Temos a tecnologia P-OLED, ou seja, contrastes absurdos, saturação também muito boa, né? Na medida. E, além de tudo, uma taxa de atualização de 120 Hz. Ou seja, 120 não. 144 Hz. Então, na hora que você estiver ali jogando o seu game, ou sei lá, vendo um filme em 60 Hz, um vídeo, o que quer que seja, a tela tem essa taxa de atualização que é monstruosa, galera. Surreal. Realmente, é um display de smartphone top de linha. Juntamente com isso, nós temos o som estéreo. Um áudio que sai aqui no alto-falante de cima, mais o áudio que sai no alto-falante de baixo, com aí, no caso, o Dolby Atmos. Posso garantir para vocês que é um som de altíssima qualidade. É um som que tem bom volume e um som que tem boa qualidade. Então, esse conjunto de display de altíssima qualidade, juntamente com o som, dá ali um conjunto perfeito para você consumir multimídia. Realmente, muito bacana. Daí, nós entramos em outro ponto que o Motorola Edge 30 Ultra se destaca, que são as suas câmeras. Se destaca nos números, que são 200 megapixels, realmente é muita coisa. apesar que ele utiliza esses 200 megapixels para fazer uma união de pixels. Talvez não é nem quad pixel, é ultra pixel, eu acho o nome, que a Motorola utiliza. Então, ele junta vários pixels para te entregar uma foto de 12 megapixels, se eu não me engano. Realmente, é uma tecnologia muito bacana e muito bacana, inclusive, para fazer fotos em ambiente com pouca iluminação. Certo? Mas nós temos aqui a possibilidade de fazer uma foto de 0,5, uma foto de uma vez e uma foto de duas vezes. Sinceramente, para ele receber esse nome ultra, eu esperava que ele pudesse ter um pouco mais de zoom. Para mim, acho que seria interessante ele ter pelo menos 10 vezes ou 5 vezes de zoom óptico para fazer um zoom híbrido. Seria bem bacana. Mas, isso não é um ponto negativo, porque o zoom, meu irmãozinho, é uma parada que você vai usar de vez em quando. Então, lá de vez em quando, você vai utilizar um zoom. Não é sempre que você utiliza. E aqui, no caso dos vídeos, o aparelho consegue fazer 4K a 60 fps na câmera traseira. Então, se eu puxar aqui, eu consigo entrar em 4K a 60 ou até 8K. E na câmera frontal, ele consegue fazer 4K também, só que a 30 fps. Não dá para fazer nem Full HD a 60. Porque, para mim, é um ponto negativo. Poderia fazer pelo menos o Full HD a 60. Vamos fazer, então, um vídeo aqui em 4K na câmera frontal. Começando, então, o vídeo em 4K na câmera frontal aqui do Motorola Edge 30 Ultra. Eu estou vendo do preview, parece realmente que está com a qualidade muito boa. O que eu consigo ver aqui é que a qualidade está muito boa, mas vocês é que estão vendo o vídeo aí com a qualidade mais alta. E também aí vocês podem falar do áudio. Então, vai deixando nos comentários o que vocês estão achando dessa qualidade. Agora, vou gravar aqui com a câmera traseira. Espera aí. Gravando agora em 4K na câmera traseira. 4K a 30, tá, pessoal? Não estou fazendo em 4K a 60, até porque o meu vídeo está sendo exportado em 24, certo? Então, vocês podem dar a opinião de vocês. Lembrando, obviamente, que eu estou ali contra a luz. Deixa eu botar aqui em um local que é um pouco mais suave, né? Para vocês terem noção da qualidade de imagem do aparelho. Temos aqui meu estúdiozinho, digamos assim. Eu agora aparecendo para vocês. E aí, galera? O que vocês estão achando da qualidade? O que vocês estão achando do áudio do aparelho, o que é bem importante também? Vai deixando no campo dos comentários para a gente ter ali essa noção. Pode crer? Então, vocês viram a qualidade de vídeo do aparelho? Primeiro que eu, tá? Primeiro que eu vocês viram a qualidade de vídeo. Além disso, o aparelho tem a possibilidade de fazer aqui, ó, câmera lenta, slow motion, provavelmente em até 960, obviamente, né? Temos aqui o vídeo, que eu já falei. Temos o modo foto, que também é bem bacana. Modo retrato. Modo pro, e que é bem legal. Você consegue ajustar tudo do jeito que você quer para fazer a foto ali. Digamos, sei lá, se é meio profissional ou, sei lá, entusiasta de fotografia. Temos aqui o mais. No mais, nós temos várias coisinhas legais, como é o caso da captura dupla. E aqui na captura dupla, você pode configurar o layout do jeito que mais te agrada. O que mais me agrada é esse que fica dividido duas partes. Uma em cima e uma embaixo. Você consegue inverter, botar a parte de cima e embaixo e vice-versa. Ou você pode também trocar a câmera, tá? E colocar só câmeras traseiras. Às vezes você quer colocar a câmera de zoom e quer colocar a câmera ultra-wide. E isso você consegue mudar aqui também no aparelho. Isso aqui é bem legal, galera. Me agrada bastante, principalmente se eu quiser fazer um vídeo para mostrar produtos ou algo nesse sentido. E quando a gente vai para os resultados do smartphone, galera, primeiramente resultados meus ali, eu fui na Avenida Paulista e tirei algumas fotos com a câmera padrão. Eu não estou gostando muito do HDR ali do fundo, certo? A foto é muito boa, porém o HDR está precisando ali de uma pitadinha que, obviamente, a Motorola vai arrumar com a atualização logo, logo, certo? Na câmera de zoom, ele já ficou bem mais legal. O HDR ficou bem mais interessante. Inclusive, você vê ali no fundo as nuvens destacadas, né? Você consegue perceber elas. A câmera wide, obviamente, né? Ela é a câmera que tem a qualidade inferior, entre aspas, digamos assim. Mas o que ela fez aqui? Ela me escureceu em prol do céu. Provavelmente ela achou que ali não era eu que estava em foco naquela foto e acabou utilizando o HDR para isso. Mas o resultado, de maneira geral, ficou muito bom. Se você botar no aplicativozinho aqui de edição, vai ficar filé do Brasil. No modo retrato, o aparelho também conseguiu mandar bem. Gostei aqui do resultado, tá? Me agradou bastante. E aí, eu saí por aí tirando fotos de coisas, tá? Tirei fotos de flores ali na rua, certo? Jardins dos outros e tudo mais. A imagem realmente me agradou. Tirei foto ali de uma florzinha usando a câmera macro que o aparelho tem também, certo? Que é de 12 megapixels. E aqui também me entregou um resultado legal. Daí, eu tirei uma foto um pouco mais distante dessa flor. E aqui ficou meio estranho, tá? Ele não focou bem a flor. Ficou parecendo uma aura, um negócio assim. Tirei ali umas fotos dos dentes de leão. Tirei foto do jardim chegando aqui, já aqui no condomínio. E também tirei fotos de carros, flores. Enfim, né? Fotos de várias coisas eu tirei. E no ambiente diurno, eu realmente gostei bastante do resultado do aparelho. Tá faltando ali uma pitadinha de HDR pra poder trazer ali o background, né? Não deixar o background tão estourado quanto ficou naquela imagem específica, tá? Daí também fiz fotos com as câmeras frontais. E aí eu fiz primeiro essa com o sol completamente atrás de mim. É que é bem interessante que o aparelho conseguiu entregar um resultado legal, tá? Mesmo o sol estando atrás de mim, o HDR conseguiu me manter bem iluminado. Quando o aparelho percebe que você tá em foco, ele consegue te deixar bem iluminado. Também tirei fotos ali com a câmera frontal. Obviamente ali um ambiente com boa iluminação, certo? E cara, o resultado é muito bom. São 60 megapixels de câmera frontal. Também utilizo ali o quad pixel ou algo parecido com isso. Tenho dois modos de câmera. Câmera padrão e a câmera meio wide, digamos assim. Depois fiz uma câmera retrato também, muito boa, gostei. Daí tirei as fotos aqui no meu condomínio. A primeira foto é uma foto padrão e o background ficou muito bonito. O background ficou azul ali. É isso que vocês têm que perceber, pessoal. Ali é onde o HDR vai atuar. Vocês percebem que ele conseguiu me manter iluminado e conseguiu manter o background iluminado também. O que é um problema é ali no modo retrato. Isso aqui parece muito com aparelhos asiáticos. Muitos aparelhos asiáticos acabam optando por deixar você com a coloração um pouco mais esbranquiçada, talvez, certo? Então nós tivemos ali esse quesito no modo retrato. É um ponto negativo? Bom, pra mim é. Pra mim é. Talvez pra você não seja. E acredito que a Motorola deve sim trazer atualizações pra deixar essas câmeras um pouco mais legais, tá? Um pouco mais redondinhas, digamos assim. Daí fui pra ambiente com pouca iluminação e comecei tirando fotos com a câmera frontal, tá? Primeiramente uma foto padrão. Ficou muito legal. Gostei do resultado. Depois o modo retrato que também ficou muito bom. Aqui é onde o aparelho destaca de outros aparelhos mais em conta, pessoal. Outros aparelhos mais em conta não têm essa capacidade de fazer ali fotos tão boas em ambiente com pouca iluminação. A Motorola utiliza os ultrapixels delas lá, ou quadpixels, sei lá qual que é o nome, pra utilizar os megapixels pra deixar a câmera mais sensível à luz. O que quer dizer isso? Você vai conseguir fazer fotos em baixa iluminação com melhor qualidade. Depois eu utilizei a câmera wide, também ficou muito boa. Aqui vocês percebem, né? Na câmera traseira. A câmera padrão, cara, ficou muito boa, ficou realmente muito boa. É a melhor câmera disparado pra você fazer fotos em ambiente com pouca iluminação. E nesse caso ele nem tava utilizando o modo noturno. Só ali o octapixel, ultrapixel, sei lá. Não sei bem o nome que a Motorola usa pra dar pra ele. E a câmera de retrato ficou ali um pouquinho perdida, eu diria, né? Tanto na 50mm quanto na 35mm. E é isso aí, cara. Esses são os resultados de câmera do Edge 30 Ultra. Sinceramente, é um aparelho que tem câmeras muito boas. Mas ele não é melhor em câmeras do que o S22 Ultra, por exemplo, ou o iPhone 14 Pro. Dá pra ficar? Dá pra ficar. Basta a Motorola colocar ali algumas leves atualizações e vai ficar com a câmera, ó. Chuchu, beleza. Porém, a gente tem que lembrar que esse aparelho é bem mais barato. Pelo menos R$ 2.000 mais barato do que o Samsung Galaxy S22 Ultra. E pelo menos a metade do preço aí, praticamente, de um iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max. Então, tem essa diferença. Então, bota isso na sua mente. Aproveita pra deixar aqui o que você achou das fotos e dos vídeos aqui nos comentários. Pra gente saber, pra gente entender o que você que tá vendo o vídeo achou. Achou bom? Achou ruim? Deixa no campo dos comentários, porque seu comentário pode aparecer aqui igual esse aqui, galera. Ó, você quer que o comentário seu apareça igual esse? Deixa aí um comentário legal. Quando a gente entra no hardware do Motorola Edge 30 Ultra, aqui nós temos outro ponto que é muito positivo pra esse smartphone. Nós temos aqui pra ele nada mais, nada menos do que o Snapdragon 8 Gen 1 Plus ou 8 Plus Gen 1 ou 8 Plus de primeira geração? Não sei. Fala do jeito que você quiser que eu vou falar do meu jeito aqui. É o 8 Plus de primeira geração. Aquele processador top, o mais top que nós temos no mercado até então. Vai sair o Snapdragon 8 de segunda geração, né? Mas vamos ver, né? Vamos esperar. Mas até então é o máximo que nós temos. Além disso, nós temos 256 GB de armazenamento, 12 GB de memória RAM, mas não temos a entrada pra cartão. E temos a tecnologia 5G aqui nele. Eu vou rodar aqui um game que parece até um insulto, que é o Assault 9. Só pra vocês terem noção de qual é que é, mas obviamente, pessoal, esse smartphone roda tudo o que você quiser e tudo o que você imaginar com o pé nas costas. Então vamos lá, rodando uma partida de Asphalt 9. Enquanto o smartphone roda absolutamente no máximo, pessoal. Absolutamente no máximo. Olha isso. Olha o respingos de água na tela. Tá vendo? Você tá maluco, galera. Esse carro meu aqui é novo. Então, provavelmente, vai ser difícil de chegar lá em primeiro. Mas, vamos tentar, né, pessoal? O que eu posso dizer pra vocês aqui é o seguinte, pessoal. Qualquer game que você quiser e qualquer game que você imaginar, você vai conseguir rodar aqui no Motorola Edge 30 Ultra. Suavaço. Com o pé nas costas, meu irmão. E aproveitando que ele tem a tecnologia 5G. Ai, meu Deus, vou ganhar. Vou ganhar? Vou ganhar? Toma! Toma! Ganhei no final, galera. O cara é muito bom no Asphalt 9. Primeiro carro sem turbinar, sem nada. Ganhei, meu irmão. É porque esse aqui não é um vídeo de jogo. Mas, enfim, eu ganhei porque eu sou bom. E só por eu ter ganhado, merece deixar o like aqui embaixo. Então deixa o seu like pra dar aquela fortalecida aqui no canal. Mas, enfim, pessoal. Qual é que é a parada? Você vai rodar tudo o que você quiser e você vai rodar tudo o que você imaginar. É rede social que você quer rodar? Você vai rodar no máximo. É jogo que você quer rodar? Você vai rodar no máximo. Tudo você vai rodar no máximo. E com a fluidez imensa, porque além de ter um hardware monstro, o aparelho conta com a taxa de atualização de 144 Hz, que é a taxa de atualização do smartphone gamer. Podemos dizer que ele é um gamer, só que sem muita firula. Sobre o software do Motorola de 30 Ultra, nós temos aqui pra ele o software padrão Motorola, que é um Android quase puro, juntamente ali com a modificação leve da Motorola. A Motorola tá prometendo três atualizações de Android. Então, teoricamente, ele vai receber o Android 13, 14 e 15. Vai parar no Android 15 se tudo se confirmar, né? Se a Motorola realmente atualizar, porque há um tempo atrás a Motorola não gostava muito de atualizar seus smartphones. Ele ainda tá no Android 12, esperamos que ele receba o Android 13 aí no início de 2022. E quando a gente entra na bateria, nós temos aqui uma bateria de nada mais nada menos que 4.610 mAh aqui pra esse smartphone. André! 4.610 mAh! É muito? Não, não é muito. É pouco. Eu diria que é pouco. Na minha opinião, é pouco. O ideal hoje, pra smartphones Android, que geralmente consomem mais bateria, seria os aparelhos terem ali pelo menos 5.000 mAh. Mas isso é um ponto negativo aqui pro Motorola de 30 Ultra? Eu diria que não. Sabe por que que não é? Por causa do carregador que eu mostrei pra vocês no início, galera. É um carregador de 125 watts. Então, digamos que você vai ficar sem bateria aí em um determinado momento. Se você tá com o carregador na bolsa, meu irmão, botou 10 minutinhos, você chega no final do dia suave e ainda sobra a bateria. 20 e poucos minutos, você carrega o celular completamente. Então, mesmo sendo um aparelho que tem uma bateria menor do que eu gostaria, o fato dele trazer esse carregador aqui, com certeza, torna isso aí um ponto que acaba virando um ponto positivo. Então, o Motorola é de 30 Ultra, é um smartphone que concorre muito bem com seus concorrentes, é bem mais em conta do que os seus concorrentes e pode ser uma opção pra você. Lembrando que vai ter links aqui na descrição. Se você clicar em um desses dois vídeos, você continua no canal André Felipe e se você clica na minha carinha, você se inscreve por aqui. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.